Bom telespectadores, estamos na Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina e vamos conversar com o fundador da BGS, Marcelo Tavares. É um prazer, Marcelo, estar aqui com você. Prazer é meu, eu sempre falo contigo aqui nas edições da BGS e como a gente estava falando antes da gravação, a BGS cresceu, o mercado de games cresceu e nessa edição são mais de 400 estandes e alguns deles gigantescos, com mais de mil metros quadrados cada um. Marcelo, eu estava vendo aqui o meu repórter Mirim, que foi meu filho, em 2013, depois de te entrevistar e estou vendo essa edição. É uma coisa impressionante, porque as marcas investiram, você trouxe todo o revival dos games da época dos anos 80, 90, até chegar agora nas coisas mais incríveis que agora, realidade virtual, óculos. É verdade. Hoje a coisa evoluiu muito, né? É, o mercado de games é um mercado muito democrático, é um mercado fantástico e dentro da BGS a gente tem uma representação disso. Temos as três grandes fabricantes de consoles, Nintendo, Playstation e Xbox. Temos o Fortnite, que é o maior jogo do mundo na atualidade, o mais jogado. E joga aí no celular? Joga no celular, joga no PC, joga no aparelho de videogame. E temos, por outro lado, as máquinas de fliperama, os pinballs, os arcades. Nessa edição, 1.500 metros quadrados, com 150 máquinas, para a galera das antigas poder chegar aqui e jogar e convidar a galera mais nova para poder competir e mostrar quem joga bem, quem joga de verdade. E também consoles antigos, desde o Atari, aqui atrás, disponíveis para o público que participa da BGS jogar, testar e relembrar o passado. Nós temos aqui 80 mil metros quadrados de área do Expo Center Norte, ocupados na sua totalidade. Essa a gente pode falar que é a edição maior da BGS até então? Essa é a edição maior da BGS e é principalmente a edição onde nós investimos mais, 30% a mais em relação ao ano passado. Os estandes também investiram demais. Nós conseguimos trazer novidades. Temos uma Avenida Indy, que é apoiada pelo Banco do Brasil. Temos um Game Jam, que é um reality de criação de games para o universitário vir para cá mostrar seu talento. Atrações oficiais, como a Arena Arcade Pinball, concurso de cosplay. Uma arena de campeonatos gigantesca, que parece uma arena quase da NBA, se a gente for comparar, com telões de LED, camarote. Enfim, tem um pouquinho de tudo numa super estrutura para quem gosta de jogar. Você sabe o valor que gera a economia nesse mercado? Esse mercado no Brasil já gera 6 bilhões de reais e a gente tem no mundo inteiro uma cifra bilionária de quase 100 bilhões de dólares em faturamento. Muito bem. Com a inclusão de toda a parte de arte, a gente tem música, a gente tem a parte gráfica, a gente tem... é uma inclusão geral. E é legal, falando de música, esse ano a gente tem um show de uma orquestra profissional com mais de 40 músicos na nossa grande arena, com 4 mil lugares, arquibancada, camarote e plateia. Essa orquestra vai tocar duas horas de músicas, de games exclusivamente, fechando o evento nos dois dias mais movimentados da feira. Muito bem. A gente continua aqui na Brasil Game Show. Obrigado. Somos recebidos aqui pelo fundador e criador da BGS, o Marcelo Tavares. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um prazer, uma honra ter a presença de vocês e espero vê-los novamente no próximo ano.